A nossa principal bandeira foi a questão da ética com a coisa pública e também o tema da vida e da família. Eu creio que essas eleições provaram a todos nós que chegamos aqui que o Brasil está exigindo mudanças, que o povo brasileiro não aceita mais aquela velha política do tomalar da cá. O clima que eu estou percebendo aqui na Câmara Federal é esse clima entre os meus pares deputados federais. É o clima de responsabilidade. Meus eleitores, e não somente os meus eleitores, mas todo o meu estado, podem esperar da minha parte um deputado aguerrido que vai lutar por aquilo que sempre prometeu durante a campanha. Não vou colocar, como nunca coloquei até agora, o meu caráter no balcão de negócios. Nós vamos para o enfrentamento político, porque quem tem medo não pode vir para aqui.